Música Bem vindos a mais um chapéu do prece especial Guerras Secretas Hoje eu vou falar sobre a revista Planeta Hulk É uma revista que do nome, da inspiração só tem o nome mesmo Não tem nada a ver com o Hulk espacial, gladiador espacial Que foi publicado nos anos 2000 Ele lembra até o mundo que está se baseando Lembra um pouco do velho Logan Aquele Estados Unidos desértico, pós-apocalíptico Onde até tinha uma região que era com radiação gama Que era exclusivamente do Hulk e vários outros Hulks A história se passa mais ou menos nesse mapa Também é tudo gama irradiado São duas histórias que a gente tem aqui São dois autores A história principal, que é a maior Ela é do Sam Humphries Com a arte do Mark Leme e do Jordan Boyd Nas cores E a gente tem uma história secundária Que na verdade estava só na primeira edição americana Vamos ver se eu encontro aqui Que é essa aqui Que tem... Vai contar a origem desse mundo Como que ele foi dominado pela radiação gama Tem os roteiros do Greg Peck O que é um roteirista muito bom Já trabalhou com... Já tinha trabalhado com o Hulk Também trabalhou na DC e tal Mas os desenhos dessa Takeshi... 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 Miyazawa Eu não gostei muito Achei muito infantilizado É uma história bem rápida, na verdade O... Existe esse... Laboratório no meio do deserto Onde o Dr. Banner E várias outras pessoas As indústrias Banner Tech Fazem diversas pesquisas Ligadas ao governo e tal Muito envolvendo radiação gama Aí existe uma... Uma parte da sociedade que... Cadê... É... Eu não vou... Não vou encontrar aqui Mas um grupo da sociedade que é contra essa... Esses experimentos Mandam uma... Um míssel atômico Explode O... O... Amadeus Cho ainda consegue Evitar a morte das pessoas Mas não a... A irradiação Da... De toda... Energia gama Para aquela região Todo mundo se transforma em Hulk É... Engraçado que eles tratam O Hulk Nessas... Nessas histórias Nessa história Como... Aqui tem uma arte Atrás Que é bem... Interessante Como uma condição Ela não é um personagem É uma condição As pessoas Estão... Hulks Elas estão... Algumas descontroladas Outras não Mas elas estão Dominadas pela irradiação gama As cores elas são mais legais Da... Da... Da Rachel Rosenberg Mas a arte mesmo Ela se destaca Na... Na história principal Como eu falei Do Sam Humphreys Com... O... Mark Lenin Eu achei bem interessante O personagem principal É esse cara com machadão E o dinossauro O... O cara com machadão Na verdade É o Capitão América Que veio da... Do mundo da era do apocalipse É um dos sobreviventes Humanos da era do apocalipse Que... Estava... Ele era... Ele estava no mundo No mundo capital Do doutor destino Como um gladiador Junto com o pacto de guerra Que eles chamam Existiu... Tinha o Buck também E o dinossauro demônico Esse dinossauro vermelhão Que faz... Faz tempo que ele não aparece De vez em quando Ele tem uma... Representação diferente No universo Marvel Enfim O Buck em algum momento Antes da história Ele desapareceu O Capitão está sozinho Junto com o... O dinossauro demônio E aí ele é contratado Pelo contratado Ele é convocado Pelo doutor destino Para ir nesse mundo gama Matar O Lorde Que toma conta Que é o Hulk vermelho Eu não lembro se ele chama Hulk vermelho Mas é um Hulk vermelho Deixa eu ver se eu encontro Deixa eu ver se eu encontro Uma... Uma foto do personagem Sem... Sem dar spoiler Esse Hulk É o rei vermelho É verdade O Capitão América Não acha... Ele não... No primeiro momento Nem aceitaria Só aceita Porque ele vai salvar O... A ideia fixa De salvar o Buck Logo que ele chega Nesse mundo No mundo... No mundo gama Ele encontra com um Hulk Que vai ajudar ele E vai acompanhar Que é o doutor Jade E a história Vai se desenvolver Ela tem um clima Ela tem bastante diálogo Mas as várias caixas de texto Que vai pegar Principalmente os pensamentos Do Capitão Passa uma sensação De um cenário Meio onírico Você não sente... Não sei O desenvolvimento Parece que é um sonho Na verdade Mais para um pesadelo Mas... Você tem... Você não tem essa sensação De realidade É bem estranho Mas é bem... É legal Outra coisa interessante Que muda um pouco a dinâmica Que a gente conhece Mas vem bem de encontro Com... Algumas pessoas Estavam comentando Por causa do filme Do Capitão América No começo do ano É que... Não fica... 100% claro Mas sugere uma relação Do Steve Rogers E do Bucking Uma relação Meio homoafetiva O Rogers Ele é... Completamente... Insano Em se tratando de Tentar salvar o Bucking Parece mesmo... Passa... Uma sensação Que é mais... É um amor Muito além Do que uma simples amizade É uma... Interação interessante Embora ela seja Trabalhada só na memória E no... No que o Capitão passa Porque... Ele está indo Tentar salvar O... O... Parceiro dele Os desenhos Como eu disse Acompanha a qualidade Do texto Passam também Essa sensação De sonho Ela é amplificada Nessa construção De sinais Completamente desolados Eles estão sempre Numa... Eles estão Em desertos Ou mesmo Quando encontram As vilas A vila Dos Hulk Ela é... Ela parece ser Descolada Da realidade Quando esses momentos Os tons ocres Que predominam Eles são quebrados Com um tom mais azulado E mais... Meio embaçado Quando a gente Conhece um pouco Da memória Do Capitão América Como se... Aquele... Aquele sonho Realmente É um... É um tempo Que ele nunca mais Vai... Vai alcançar E... Ele é tão longe Que... Talvez ele nem Tenha existido É... Não sei É interessante A história É uma boa história Ela trabalha bastante Com uma... Total desesperança Do... De um mundo Destruído De um personagem Destruído E lembram Cenários de ficção Científica Ou fantasia Como... Parece... Lembram um pouco Às vezes A Marte Do John Carter Dos livros Do John Carter E um pouco Da... Da Eriboriana Do Conan Talvez até Pelo... Pela... Caracterização Dos personagens Mais... Selvagens A revista No final Ainda tem uma historinha De uma página Que... Ela é engraçadinha Vai Ela lembra Quem... Quem lia A Turma da Mônica Quem lê A Turma da Mônica No final De cada revista Tem uma tirinha De três... De três quadrinhos Contando uma piada Eu acho que essa... Essa história Do... Do Homem-Formiga Ela serve Bem pra isso Ela conta uma piada Ponto Terminou São vários Homens-Formiga De diversas realidades Se batendo É engraçadinha No máximo E... Bem... Acho que... É isso Espero que tenha... Que eu tenha passado bem Essa... O que é o Planeta Hulk É uma história que... Como eu disse Eu gostei Achei... Achei interessante Achei divertida E... Bem... Se vocês gostaram Ou se não gostaram também Dá essa forcinha Assinem o canal Curtam o vídeo Comentem aqui O que vocês estão achando Da Guerra Secretas O que vocês acharam No Planeta Hulk E... Acompanhe... Continuem acompanhando Tapioca Mecânica Todo dia a gente tem uma... Matéria nova Sendo publicada E é isso Bons quadrinhos Tchau... Tchau...